Deixa eu te mostrar a imagem de um casal agora, põe aqui pra mim Edu, por favor, e mostra pro Brasil. Porque esse casal foi condenado pela morte do próprio filho. Essa criança que você tá vendo aí tinha só seis meses. O Rafael e a Luzia foram pra delegacia, cada um falou uma coisa pra polícia. A mãe disse que o filho tinha sido sequestrado, o pai falou que a criança se afogou na banheira, vai vento. Tudo mentira, o crime teria sido premeditado. Olha só, dias antes, a Luzia chegou até oferecer o Heitor pra alguns amigos. Pegou a criança e falou, toma, dá pra acreditar nesse absurdo? A Luzia pegou 23 anos de cana, o Rafael levou 25 nas costas. Isso aconteceu no Paraná, na cidade de Itaperuçu. Um absurdo! Vamos entender? Essa é uma daquelas histórias que dá um nó na garganta. Heitor tinha apenas seis meses. A mãe, Luzia Prestes de Souza, chegou a fazer um boletim de ocorrências. Pra polícia, ela disse que o pequeno tinha sido sequestrado. Quando aconteceu esse fato e a vizinhança começou a investigar, a perguntar muito sobre a criança, eles saíram de lá e se mudaram pra Almirante da Mandaré. E ela chegou a ir até a delegacia de Almirante da Mandaré pra registrar o boletim de ocorrência por sequestro. Mas, quando ela chegou até a delegacia, que ela começou a contar o fato, ela passou mal. Agora, a gente não sabe se é verdade ou tal. E ela foi encaminhada pro hospital e lá do hospital ela se evadiu. E não voltou mais pra delegacia. O corpinho do Heitor foi enterrado em uma pedreira. Segundo uma pessoa ligada à família, a perícia sequer conseguiu identificar de que maneira o pequeno foi morto. O corpo já estava em estado de decomposição quando foi localizado. Quase um mês depois. Como é que você andou tudo isso pra levar essa criança nesse local e ninguém percebeu? Não, porque eu enrolei ele no cobertorzinho e aí saí. Eles pensavam que o bebê estivesse vivo e que era meu filho e que eu tava saindo pra dar uma volta com ele. A falta de sentimento do rapaz, Rafael Cuiava, chocou a própria polícia. O pai é muito frio, porque depois a mãe, eles passaram a noite com a criança, porque isso aconteceu à noite. Eles passaram a noite com a criança ali e não procuraram socorro. Se você, se a criança tá passando mal ou aconteceu alguma coisa, você sai correndo com a criança no colo e já chama os vizinhos todos. E já, alguém já vai chamar o bombeiro, o corpo de bombeiro, o SAMU pra ir até lá, né? Já vai até um hospital e nada disso eles fizeram. Essa história já seria ruim o suficiente, mas o pai não agiu sozinho. Ele teve a ajuda da mãe da criança, que na delegacia disse que o filho se afogou e que não chamaram a polícia porque Rafael estava foragido da justiça. Nem a própria tia da criança acreditou na versão contada pela irmã. Não, porque eu tenho um bebê de quatro meses e meu bebê não cabe deitado na banheira mais. Ele fica sentadinho na banheira. E não tem lógica de um bebê morrer afogado. Ele já estava com seis meses e não tem lógica. Dias antes da morte, Luzia chegou a oferecer o filho para pessoas próximas. Mas ninguém imaginava que os pais teriam coragem de tirar a vida da criança. Agora, um ano e meio depois, a sentença. Os dois foram condenados pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Para Rafael, 25 anos e 10 meses. Luzia Prestes de Souza, 23 anos e 4 meses. Os dois seguem presos em regime fechado. Legenda Adriana Zanotto